E aí, gente? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Kittera Alves. No vídeo de hoje, eu quero trazer pra vocês um vídeo diferente, né? Hoje a gente vai até a casa de Célia. A gente vai ver a historinha da princesa Letícia. Maria, é Letícia, Maria, é Maria Letícia. Então, gente, essa criança, Letícia é uma criança que tem menos, acho que ela tem dois anos e oito meses, né? E ela nasceu com um problema. Um probleminha sério na garganta, né? Então, gente, é muito difícil a dificuldade, as frases que a mãe dela, que a família está passando com essa criança. E ela tem mais quatro filhos. E tem uma menina de 14 anos que tem diabetes tipo 1. E essa diabetes, ela é muito forte, né? Essa criança já ficou em coma duas vezes. E essa mãe, ela tem que sair daqui, de onde ela mora, pra Recife. Com essas duas crianças, pra fazer o tratamento delas. Então, ela está batalhando por uma cirurgia, pra princesa Letícia. Essa criança, ela precisa passar por mais cirurgias. E pelo SUS, está sendo muito difícil, né? Pra você marcar o exame, ou seja, uma consulta, até mesmo uma cirurgia, você vai marcar pra um ano na frente. E com as condições, que se chegar lá, na hora da cirurgia, aparecer outra pessoa que esteja passando mal, quem vai é aquela pessoa que está passando mal. E aquela pessoa vai ficando de lado, né? É só a providência divina, gente. Só a providência divina por essas pessoas que só dependem do SUS, né? Então, a gente está passando uma fase muito difícil. E elas, essa família também está passando com muita dificuldade, muito mais ainda. E toda a renda que essa família tem, é o Bolsa Família. Que é o Bolsa Brasil hoje, né? Então, ela tem que sair daqui pra Recife. Ela é quatro horas de viagem. Ela pega o ônibus, que é da prefeitura que leva. Ela sai de casa às cinco horas da noite. E pra passar a noite no caminho. E eu conversando com ela, ela falando comigo, e dizendo, olha, Quitéria, eu não tenho dinheiro nem pra tomar um café. Muitas vezes, só tem o dia de comprar uma água. Então, todo mundo desce do ônibus e faz um lanche. Um almoço. E ela não pode descer, porque ela não tem nem o dinheiro de fazer o lanche. Isso não é fácil, gente. E o pior, a criança que tem diabetes. Que ela leva as duas de uma vez, né? Pra fazer esse tratamento. E essa criança, comendo, ela come bastante e não tem a comida, né? Ela não tem a alimentação certa pra fazer. Ela não pode fazer o regime por conta que não tem condições financeiras. Então, pessoas que é pequenos agricultores, né? Que correm atrás desse benefício da Previdência Social. Então, gente, é a dificuldade. Então, eu convido a vocês a nós ir até a casa de séria pra vocês conhecerem. Tá bom? Me acompanhe. Eu vou levar vocês até lá pra vocês conhecerem a princesinha. Tá bom? Eu vou levar vocês até lá pra vocês conhecerem. Eu vou levar vocês até lá pra vocês conhecerem. Oi, Célia. Olá, Célia. Tudo bom? Tudo bem. E a sua princesa? A sua princesa tá aqui. Aí é brava, né? É brava. Hoje eu vim aqui, vim trazer os documentos que o advogado mandou. Primeiramente, eu quero contar a história de Célia, né? Eu quero contar aqui um pouco da história de Célia, que eu vim aqui através de uma amiga minha, né? Célia, que mora lá na Serrinha, que é Ines, e conhecia Célia. Até aí eu não conhecia Célia. Mas como eu trabalho com um advogado, que é o doutor André, e é um rapaz muito eficiente. Ele ganhou já muitos causos aqui na Serrinha. Célia tem essa criança que nasceu com problema de saúde. Aí, Célia, você conta o problema da menina, o qual foi? É, o problema dela é atresia de esôfago, não sei nem chamar. E aí, aqui a gente não tinha descobrido, nas ultrassons, só sei que eu fiquei fazendo até o pré-natal lá. Posso ver? É, lá no Recife, você fazia. É, aí era de alto risco. Resumindo, tive um sangramento muito forte. Passei trinta dias lá, e depois de trinta dias ela foi tirada. Foi no INIP, nosso mal. E aí ela nasceu com esse problema, que se fosse aqui, a médica disse que ela tinha morrido. Porém, o ex-ovoca é apartado. Teve já duas cirurgias, mas ainda não fez a reconstrução, porque não deu, que é muito curto. E aí a gente vive nessa luta. E aí ela, ela sai, é, uma secreçãozinha aqui no pescoço, né? Aqui tem uma... Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui ela tem um buraquinho no pescoço, que ela é bem brava essa menina. E aqui sai saliva, sai água, alguma comida que ela comeu. Por aqui, pelo pescoço. Aí você alimenta ela por aquela sonda. Pela sonda. E ela é que se chama sonda GTT. E é essa abençoada aqui, ó. Sim. É isso. Que por aqui ela se alimenta remédio, leite e água. Então, Célia, eu sei que de onde ela mora, para até chegar no Recife, é muito distante. São quatro horas de viagem daqui até no Recife. Então, Célia, é como a gente está falando. Para chegar no Recife, daqui até no Recife, são quatro horas de viagem. E ela sai daqui, ó, à tarde, a partir de cinco horas da tarde, para dormir no hospital da cidade que a gente mora, para poder pegar a ambulância para ir para Recife, levando essa criança, né? Quantos anos ela tem, a menina? Está com dois anos e oito meses. Com dois anos e oito meses. Então, essa senhora, ela fez a documentação, como a gente aqui somos pequenos agricultores, tem direito a uma pensão pelo INSS, né? É assim que acontece, pelo menos uma ajuda, né? Quando os pais são agricultores que não tem de onde tirar outra fonte de renda. Então, ela fez toda a documentação comprovando que essa criança tem este problema, foi colocado no INSS e, mesmo assim, foi negado. Está aqui para vocês verem. Duas vezes. Duas vezes ela já colocou essa documentação aqui no INSS e foi negado. Então, gente, a gente fica muito triste com essas coisas. Por quê? A partir do momento que a gente compra uma chupeta para uma criança dessa, a gente já está pagando impostos para os governos. Mas, mesmo assim, quando o pobre trabalha, quando as pessoas trabalham na agricultura, em cima de tudo, e pagam impostos, porque todos nós pagamos impostos, precisa, a gente não é socorrido, né? Então, para onde vai tantos impostos que a gente paga? E outra, eu conheci Célia através, por conta desse advogado que eu pego essas causas e levo até a ele, para que faça um aponte, né, da pessoa até a ele, para que ele ajude para ver se sai este auxílio dessa criança. Então, gente, Célia, ela está com grandes problemas, porque, olha, aqui ela mora nessa casa, aqui é num sítio, né, num sítio baixinho, mas aqui tem uma energia e ela está sem conseguir pagar energia. Todas fontes de renda que Célia tem é um bolsa família. Célia, ou então, ela trabalha um dia, faxina, né, fazendo faxina, numa casa em Iati, mas ela sai daqui com essa criança nos braços e pegando uma carona no ônibus dos estudantes, não é assim, Célia? Às vezes eu vou na moto, mas é difícil, eu dei na minha moto, não está com condições. Então, Célia, o que é que acontece? O que acontece é que fica difícil, né, para essa criança, para esta mãe, que tanto precisa e outra, ela sai daqui para dormir no hospital e viajar, 12 horas, é? É, 10 para meia-noite, aí você sai e muitas e muitas vezes, quando o carro para, a ambulância para no caminho, para as pessoas fazerem um lanche. Está tendo um ônibus agora. É, né, pronto, tem um ônibus que leva, mas muitas e muitas vezes, quando o ônibus para no caminho, ela não tem nem o dinheiro de fazer o lanche, então ela nem desce do carro, não é assim, Célia? Não, desce o lanche. Não desce, não, porque eu vejo muitas pessoas, por exemplo, viajo com essa, viajo com a minha outra menina que é diabética, quem me conhece sabe, a diabetes dela é descompensada, ela sente muita vontade de comer, porém, vê os outros comendo e a gente sem ter condição. Às vezes tem dinheiro para uma água, alguma coisinha, somente. Então, essa criança precisa fazer outra cirurgia, não é assim? É, vai fazer outra cirurgia. E pelo SUS, é muito difícil, então a gente passa o quê? Vai marcar hoje uma cirurgia ou uma consulta, ou seja, um exame, para de hoje um ano a seis mês, não é assim? É, muito tempo, eu tô com um exame dela, da última consulta que eu fui, até hoje não consegui o exame ainda, que é de coração, não sei qual é deles, ela já fez um, mas tem um outro tipo de exame que eu não sei nem qual é, que é isso que o rapaz está com essa documentação lá, a receita, não é? Eu sei. E não sei nem qual é o tipo, porque eu nunca vi, nem nunca consegui, já está por duas vezes. Você está correndo, mas não consegue. Não estou correndo, mas não estou conseguindo. E também, gente, a energia dela está atrasada, não é? Está. Está atrasada. Ela parcela. Já foi, minha mãe, quanto dia, pagou 700 reais de energia e já tem dois papéis, porém um de 242 e um de 180, para atrasar. Mas a condição não está dando para, assim, com essa criança, com a outra criança e tudo mais que vem em uma casa, que a despesa está muito alta. Muito, muito, muito. E o nome dessa princesa aqui é Maria Letícia Oliveira dos Anjos. Então, gente, a gente pede encarecidamente que quem se comover, quem tiver, puder dar uma ajuda a essa menina, viu? Ou seja, para fazer os exames, para uma cirurgia, eu vou colocar o Pix, o meu Pix e alguma pessoa que quiser doar, de 10, de 5, pode colocar sem medo, porque eu vou trazer até aqui e vou mostrar até os comprovantes a vocês. Tá bom? E também ela tem outra filha que tem um problema de saúde e ela vai contar agora, né? Isso. A minha menina de 14 anos, ela é diabética tipo 1, porém a gente está passando muita dificuldade. A alimentação dela, a facia integral é muito cara, verduras que eles pedem muito para ela comer sempre mais verdura, frutas, essas coisas. Vocês querendo ver, a gente pode ir até na minha geladeira, abrir para você dizer que eu não tenho nada apropriado para ela. isso é dia a dia, dia após dia. Porém, já entrou em coma duas vezes, como a doutora mesmo me disse, eu falo na minha situação e ela disse que ela vai entrar outras vezes, porém, por conta da alimentação. E aí, como ela não tem o que comer direito, come o que não se deve e cai nessa situação. Vamos até a minha geladeira para vocês verem? Vamos. Agora sim. Pode ir, você abre. Oi, gente. Aqui é minha geladeira. O que é que tem para uma pessoa diabética? É difícil, né, Célia? Muito difícil. Muito difícil mesmo. Olha aí, gente. Não tem uma fruta, não tem uma verdura. Não vou dizer que não tem carne, porque tem uns pés de galinha que eu recebo de doação. Mas essa é a realidade. Para vocês verem até o tipo da minha geladeira como está, toda enferrujada. Aí tem gente que pode pensar assim, não, ela tem condição. Não, gente. Eu não tenho condição nenhuma. Nesse momento, a minha situação é essa. E a gente se encontra. Bem isso. Bem isso. É, Célia. Não é fácil, né? Então, gente... Ela não vai me machucar não, né? Não vai me machucar não. Então, gente, vamos... E assim, você tem água encanada na sua casa? Não, não tem água encanada. Vou mostrar a vocês, né? Como... Como é que ela carrega as águas, né? Para aqui, para casa. É uma luta muito grande dessa menina, né? Dessa mãe. Está chegando também, gente, o dia das mães aí. Nós carrega através desse jumento. Ela tem aquele jumentinho, né? Vou até lá mostrar o jumentinho de perto. Que aqui é o transporte. Que Célia carrega as águas dela. Então, gente, eu quero mostrar a vocês. É o jumentinho que Célia carrega a água. E ela mora aqui nesse sítio, olha. Veja só. Tem aquela carrocinha de burro. Tem esse tambor aqui. Que é onde ela carrega as águas dela. Esse tamborzinho aqui. E, Célia, aí você vai ver longe, né? Isso, vamos ver longe. A gente vai ver lá no caminho da serrinha a água para beber. E é. E o banheirinho de Célia é aquele ali, né, Célia? Isso, tem essa ali. Por conta de água tem uma coisinha ali dentro de casa. Mas por conta da água a gente faz uso dele. Então, gente... Então, gente, é o banheiro de Célia é esse aqui, né? É a Céus Aberto. Porque ela mora num sítio, não tem saneamento, também não tem condições de fazer o banheiro em casa. Então, é assim. Os banheiros daqui é assim, né? Dela é assim. Gente, é... É muito triste a gente ver, né? Que ainda existem essas coisas. Porque tantas pessoas, né? A gente não sabe nem o que é que fala. E também pede a vocês que quem se comover, que quiser, dá uma ajuda à Célia, que se disponha, né? Aqui estou gravando aqui uma parte que é a cozinha que Célia fica, né? Da cozinha dela. Aqui é os tamborzinhos que Célia carrega as águas. Aqui está a mesa, né? Aqui tem a geladeira. Aquela que ela já mostrou para vocês. É, que é só ferreira hoje. Eu tenho até medo da menina levar choque nisso. Que dá choque. Essa semana a gente... Esses dias frios... Esses dias frios, ela fica passando corrente. E eu tenho medo dessa criaturinha, porque ela fica metendo as mãos. É verdade. E o pior de tudo, Célia, é que... É difícil, né? A situação sua é bem difícil, né? É muito difícil. A gente batalha, corre, 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 mas nem sempre consegue, né? É verdade, é. Não sempre consegue. É. Isso é simplesmente a verdade. Eu já apertei, ela está gravando. Então, Célia, está aqui, olha aí. Os documentos. Aqui, esse aqui. É o documento que foi negado, né? Do INSS. Vou mostrar bem de perto para vocês verem. Que foi negado. É. Está aqui, todos podem verem. Então, a gente pegou, entregou para o advogado e ele já protocolou. E já mandou aqui. Então, gente. Isso aqui é até... Quem quiser ajudar a Célia, tiver a boa vontade, pode ajudar. Que, se Deus quiser, ele vai ganhar. Nós vamos ganhar essa causa, né? Pelo menos, porque ajuda muito ela a comprar a medicação, a comprar os suplementos, a comprar as coisas, né? Para essa criança. E vai dar uma ajuda a ela também. A gente, na hora que for, ganha essa causa, a gente vai mostrar para vocês também. Viu? Então, desde já, eu quero agradecer a cada pessoa, né? Que está vendo. Que está... Que vai visualizar esses vídeos. Peço a vocês que se inscrevam no canal. Que deixem o joinha. Dá um tchau. E essa princesa linda aqui. Que Deus abençoe. E essa linda. E brava. Né, filha? Hum. E você que me mandou alguma coisa, pode falar, viu? Não, não. Já está bom, né? Por o que já virou hoje. Meu Deus do céu. Se for falar, é muita coisa. Muita, muita mesmo. Porém, as coisinhas que eu tenho... Hoje... Foi de doação. Que eu tive. Isso. Sofá. Mesa. É... Como se diz, aquele balcão. Foi tudo que eu recebi. Foi coisinha que... As pessoas... O linho... Ajude, né? Não pensou. Eu trabalhei. Passei dois meses trabalhando. Aí a senhora faleceu. E eles tiveram a boa vontade de me dar. Porque senão, não tinha. Sabendo. É. Senão, não tinha. Pois graças a Deus, né? Então, gente. Tchau a todos vocês. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal. E que também deixem o joinha para ajudar o canal a crescer. E também aí vai estar o Pix, quem quiser doar qualquer quantia que vocês doar, vai estar servindo para essa família. Tá bom? Tchau. Tchau. Que calor é esse, titia? Até com fome, titia. Pega, moleque, moleque, moleque. Chega na barriga. Pode estar pulada.